Música 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 Adoração do Morte Pra ser ser equilibrado, pra ser um equipador Senhor velho, não é assim, o meu é em frente Pra ser excepcional, o meu é em frente Parece-me, só a nossa nação O nome é Deus, alemão, alemão É um descanso, alemão! 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 Amém. 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 Nós vamos fazer a primeira pergunta para nós, e durante o décimo dia e na semana que a Igreja de Deus Nós vamos fazer a segunda semana que a Igreja de Deus Nós vamos fazer a segunda semana e na semana que a Igreja de Deus Nós vamos fazer a segunda semana que a Igreja de Deus ou que você vai fazer, para não virar o papo queira, e o momento que você vai precisar, mas você vai se passar, para não semança, e isso você te confia lá, mas você vai te dar um março lá, e eu acredito que se você tem, e semança, não está terminado, e para não se acorde, isso vai ao mundo lá, não vai lá, não vai ao mundo de onde, para debatirmos completamente da chéria, e para não controlar o serviço lá, a sua, Porque não se comprena, é isso aí não há ninguém que nunca fez Mas a essa isso, olha, toda coisa vai passar bem E o que tem um monte de homem que sofre, tem um monte de homem que sofre a palavra Tem um monte de homem que sofre por filho, não tem cansado de falar Não tem a palavra de falar, não tem um monte de homem que sofre O nome de Jesus Cristo Amém. 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 Amém.